E aí meus amigos, estamos aqui na Feira da Tezenato em Caruaru, o nosso amigo José Maria Lima e você que acompanha o canal dele, vai dando um like, se inscrevendo, clicando no sininho. Essa visita do meu amigo José Maria Lima na cidade de Caruaru, na Feira da Tezenato, está sendo sensacional. Um grande abraço e vamos continuar conhecendo um pouco, mostrando a feira para o nosso amigo José Maria Lima. Olha só gente, aqui uma costina feita de concha, olha que maravilha, costina feita de concha. Deixa eu mostrar um negócio para ser legal aqui. Olha só gente, isso aqui é uma muringa, você põe água por aqui e tem uma torneirinha aqui. Olha aqui gente, as bicicletinhas feitas só com madeira e cipó, o cestinho. Meu pai trabalhava com esse cipó, não parava. Olha que bacana aí, isso aqui é para planta, né? Olha aqui, os carrinhos de mão, olha, os carrinhos de mão aí, a rodinha lá. Aqui, o cesto aqui, isso aqui é de bambu, né? É. Olha só gente, aqui nós estamos na feira, deu um dia bom hoje porque não é o dia da feira mesmo. É, o dia da feira foi ontem, né? Foi ontem, mas a feira encontrou aberta, ó. E a gente deu um dia legal que a gente pode fazer alguns vídeos. Olha só que bacana, ó. Lembrando mais uma vez, aqui é a feira de Caruaru, feira de artesanato. Tem muita coisa que não vai poder mostrar, porque é muita coisa bonita e é muito grande. Olha só aqui, ó. Isso aqui é uma cadeira tipo balança, ó. Você pendura lá na viga da sua casa, só pôr lá um... Ali tem um gancho, né? Você põe na viga, na sua área, ó. E vai se balançar aqui, ó. Olha só gente, o rapaz aqui tá confeccionando aqui, ó. Isso é um balanço? Isso é pra planta. Planta? Olha só gente, isso é pra varanda, né? É, daquele tipo ali, que tá ali dentro. Olha só gente, aí, ó. Essa daqui, né? É. Olha só, que tá aqui pronta, aqui, ó. Isso aqui é a feira de artesanato do Caruaru. Só vocês fazerem aqui uma visita, ó. E vocês que vão poder adivinhar aqui, maravilha aí, ó. Aqui você desmancha a corda ou já vem assim mesmo? Não, ela já vem pronta. Já vem pronta? Essa corda aqui é feita de agave. Isso aqui é feita de agave. Agave, né? É, a fazenda do Luminado Fonte era plantada 70% de agave. Tinha um motor grande, né? Que moía as folhas e fazia fibra, né? Ou seja, saía fibra, né? Isso aí. E ele vendia aqui pra na cidade de Caruaru, no atacado, pra fazer os artesanatos. Em Recife também. Era um grande homem de poder aquisitivo. Mas ele ganhava muito dinheiro porque a fazenda dele era só de agave. Lembrando que nós estamos aqui na feira de artesanato com o meu amigo José Maria Lima. Eu tô muito feliz por ele tá conhecendo um pouco da cidade daqui de Caruaru. Pra mim é um prazer imenso ter esse homem aqui na cidade de Caruaru conhecendo um pouco de artesanato. E outras regiões aqui do nosso estado de Pernambuco. Aqui, ó. Isso aqui é uma cortina feita com concha aí, ó. Olha só aqui. Aqui nós temos aqui, isso aqui. Como é que é o nome desse artesanato aqui, ó? Isso é a cadeira. Olha só, pra você que dá na sua área, ó. Uma cadeira dessa aí, ó. Bacana, é. Você dá pra dormir até um sono. Olha aqui as redes aqui, ó. Rede eu gosto muito aqui, ó. Olha só que maravilha aqui, ó. Olha o outro balanço aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Pois então, seu Milton. Muito obrigado aí, Zé. Pode ser que se alguém vier aqui e comprar um cocô com o senhor. Zé Maria Lima no meu canal, viu? E ropa o Zé. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Veja bem, meu irmão. Aqui, ó. Só artigo de couro, olha. Olha, ó. Chapéu de couro, cinto aí, ó. Bolsinho, olha. Muita coisa bonita mesmo, ó. Temos aqui até boné de couro, olha. Uma renda ali, ó. Aqui temos um rapaz dormindo aqui, ó. Olha os cestos aqui, ó. Olha só aqui, hein, ó. Olha só, hein, aqui. Mais uma feira aqui, ó. Mais uma lojinha aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Olha o monte de hominha aqui, ó. Pra quem gosta de time aí, ó. Tem aqui todos os... Os mascote aqui, ó. Os mascote aqui, ó. Sofoneiro aqui, ó. Aqui, ó. E o senhor das canuazinhas aqui, ó. Olha só, Renan, aqui. Achei aqui um monte de colher, ó. Quatro reais, cinco, seis. Vai aumentando aqui, ó. Olha só, Renan, aqui, ó. Do tronco de uma árvore. Ó, aqui, gente. Do tronco de uma árvore. O rapaz fez aqui uma juíra prática. Pra que eu possa sair da qualidade. Olha aí, ó. Fez uma coruja, gente. Olha aí, ó. Não é lindo, ó. Aqui é um pedaço de árvore. É um tronco, um pedaço, ó. Ó. O cara fez uma coruja aqui, ó. O Fabio desenhou aqui, ó. Se você não quiser cuidar, você vai achar que é de verdade, ó. Que é muito bem feito, né? Tem vida, né? O desenho, quando tem vida, é muito legal, né? É verdade. Olha, gente, que bacana aqui, ó. Show de bola. Quer dizer que esse aí é o segurança do... É. Né? É. Ele tava dormindo ali, ó. Acordou. Ele viu nós, né? Quatro. Vem atrás. Quatro. Quanto que é cada um? O pano de prato que é pintado na mão é cem reais. O caderno é quinze reais. Aquele lá é quanto? É seis? É. Eu vou levar aquele lá, tá bom? Tá. Olha só, gente. Cinquenta reais a vestidinha aqui, ó. Muito lindo, né? Olha só, gente. Aqui encontrei... Olha só. Encontrei aqui um cinto aqui, ó. Já vou levar um pra mim, ó. Olha, ó. Tem cinto de couro, ó. Olha só, ó. Olha só, meu gente. O que eu encontrei aqui, ó. Vou levar aqui um presente pra minha esposa. Só tem esse aqui no manequim e eu vou levar, ó. Olha só, gente. O que eu encontrei? Vassoura de palha de carnaúba aí, ó. Show de bola aí, ó. Agora aqui, ó. Nós passamos aqui, ó. Na banquinha de pinha, ó. Uns conhecem como ato, aí, ó. Aqui uma estoruta. Tá bem madurinho, ó. As abelhinhas, aí, ó. Dez por cinco aqui, ó. Tá bem, gente? Aqui nós estamos aqui na feira da... Pranta medicinais aqui, né? Sim. Olha, ó. É. É a medicinais, ó. Olha só, hein. Que beleza aqui, ó. Belezinha aqui, ó. Várias plantas aqui, medicinais aqui, ó. Aí, ó. Olha só aqui, ó. Aqui, as cabacinhas aqui, ó. Agora, ó. Paramos aqui pra tomar um lanche. Olha só, um pastelzinho de charque aqui, com suco de laranja, né? Já foi uma coxinha aqui. E agora vou pro pastel. Olha só. Esse é bom, hein? Ei. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal.